Bom dia meus amores, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, porque nós estamos bem, graças a Deus. Começando aqui hoje, mais um vídeo para o meu canal. Quero mostrar aqui para vocês que eu vou tentar salvar a minha espitaia. Na geada, minha espitaia morreram muito, chuteou demais delas. Agora eu vou ver se eu consigo salvá-las. Vou tirar um pouco dos queimados, vou tentar amarrar, colocar um pouco de esterco nos pés. Tem algumas que já estão brotando, mas tem algumas que até agora não deu sinal ainda. Então eu vou tentar ver se eu consigo salvar elas. Quero que vocês me acompanhem, sejam todos muito bem-vindos. Pois então amigos, ó, está vendo? Essa daqui eu já tirei um pouco dos queimados, já amarrei ela ali, ó. Aqui o tanto que eu já tirei. Está todas queimadas, não tinha condições de sobreviver. Essa daqui também já, ó, já tirei esse tanto aqui delas. Já estou aqui, já está amarrada também. Tem umas que já está com broto novos. Tem umas que ainda não deu broto. Mas eu tenho esperança que eu vou salvá-las. Hoje é chegar mais alguma terrinha nos pés, uns pau podres. Vamos ver, né, se eu consigo salvar as minhas espitaias. Olha essa daqui como que está, olha. Essa aqui ainda não trabalhei nela ainda, ó. Tem queimados, tem broto novo. E, ó lá, as raízes todas expostas. Já saíram da terra, né? Então isso daí prejudica muito as pitaias. Esse ano não vai produzir. Porque se tivesse que produzir, já era para estar com florada. Olha o tanto que eu já tirei dessa aqui também. Olha, essa aqui ainda falta também mais um trato. Olha o broto novo que está vindo, está vendo? Olha, tem o broto novo, né? Junto com o seco. Então nós temos que cuidar. Essa aqui eu já amarrei. Já tirei. Olha o broto novo dela, ó. Está vendo? Está vindo o broto novo. Então eu acredito que vou salvá-la. Que vou conseguir restaurar ela, se Deus quiser. Olha, está vendo essa? Seca. Então aqui tudo tem que tirar, ó. Tem que tirar para os broto novo virem. Aqui os broto novo estão chegando. Então eu vou trabalhar aqui hoje. Por um pouco de terra. Nas raízes dela, por um esteco. Vamos ver se eu conseguimos salvar as bichinhas. Já produziu bastante fruto já. Coitadinhas. Agora... Ah, o broto novo. Olha que coisa linda. Olha. Olha só. Chegando o broto. Agora eu tenho que preparar aqui, ó. Conduzir ela, amarrar. Olha que o outro broto novo está chegando. Então temos que cuidar dela. Aqui tem muitos. Olha, todas estão judiadas. Olha esta. Olha o broto novo, que bonito. Mas olha lá o seco. Tem que cortar. Deixar só os brotos novos virem. A minha abobrinha que já está linda também. Depois eu te mostro aqui no outro vídeo. Olha aqui também. Olha que judiação. Olha lá embaixo. Nossa, a Maria também está com as pitaias delas todas judiadas. Então nós vamos dar aquele trato aqui hoje. Ver se consigo salvar a minha pitai. Mas tenho esperança que vou salvá-las. Que logo, logo ela está com flor. Logo, logo ela está com frutos. Se é assim, Deus nos abençoar. E vou conseguir restaurar as minhas pitaias. Então é isso daí, meus amores. Queria mostrar para vocês que hoje estamos trabalhando aqui na pitai. E vamos conseguir salvar, se Deus quiser. Então é isso daí. Fica tudo na paz. Que Deus abençoe a todos. Se você não é inscrito, inscreve no meu canal. Deixa aquele like para a gente. Compartilham. Comentam. E fica tudo na paz. Um excelente dia. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijos, meus amores.